A galera tava sem tua coisa Tava em meio do negócio A vida é muito mais Todo mundo Tô lá, tô lá Tô lá, tô aqui Tô chegando Tô aqui Tô lá, tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui Sua caminhada Mostra-me seu mal Você é determinado Que beleza Pois foi comigo Ai, ai, ai Aquela é Tava sem tua coisa Tava em meio do negócio aqui Proxima, magia Crupe, crupe Pega, pega, pega Pega, pega Crupe, crupe Pega, pega, pega Crupe, crupe Pega, pega, pega Crupe, crupe Ai, 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 ai Tô aqui 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 Tá fazendo alguma coisa, não quer ver É com a sua vida, tá bom demais Todo mundo vai Cruze, cruze, pega minha peça Cruze, cruze, pega minha peça Cruze, cruze, pega minha peça Cruze, cruze, cruze Ah, ah, ah Cruze, cruze, cruze Cruze, cruze, cruze Cruze, cruze, cruze A sensação vai ser a tarde de entender De mexer comigo, ah, ah Galera, tá fazendo alguma coisa Tá bebendo um negócio aqui, tá bom demais Cruze, cruze, cruze Cruze, cruze Cruze, cruze, cruze Cruze, cruze, cruze Cruze, cruze, cruze A CIDADE NO BRASIL